Fala galera, eu sou o Diego. Oi pessoal, eu sou a Jayme. Se vocês ainda não seguem a gente no nosso Instagram, ele está aparecendo aí na tela e o link está na descrição. E no vídeo de hoje vocês vão ver como estão as crianças da novela Alma Gêmea. Mas antes de irmos para o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você acabou de conhecer o canal, já se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos. Agora sim, bora começar. Renan Ribeiro interpretou o Carlito quando tinha 11 anos e atualmente ele está com 30. Davi Lucas viveu o Terê na trama quando tinha 9 anos e hoje em dia ele tem 28. Pamela Rodrigues quando tinha 12 anos interpretou a personagem Paulina na trama e atualmente ela está com 31. Quando tinha 8 anos, Carolina Smith viveu a Ritinha em Alma Gêmea e nos dias atuais ela tem 27 anos. Bia Braga atuou como a Serena Criança quando tinha 8 anos e atualmente ela também tem 27. Cecília Dace interpretou a Mirella quando tinha 15 anos e hoje em dia ela tem 34 anos. Caíque Brito viveu o Rumercindo com 16 anos e atualmente ele está com 35. Tami de Calafiore interpretou a Nina com 16 anos e nos dias atuais ela também tem 35 anos. E o último da nossa lista é Vitor Kugula que atuou como José Criança quando tinha 8 anos e hoje em dia ele tem 27. Bom galera o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E comentem aí se vocês estão acompanhando a reprise de Alma Gêmea. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau! Tchau!